Eita! Oxalinha! O que é, Débora? Eu já vou, viu? Para onde tu já vai de novo? Fiz terapia, mas tem que fazer. De novo? É toda essa. São 20 sessões. Não acabam mais não, é? Nem você é assim, mas é demais. Tu tá me enrolando. Tu tem cuidado, viu? Fica bom, rapaz. Tem que fazer mesmo. Já vai, ficou. Sei não. Zé tá me enrolando. Tá muito longa essa sessão de filoterapia. Mas se eu descobrir, eu pego ele, ele vai ver que eu faço ele. Assim vai. Cheguei, minha querida. Tá. Tá, né? Mas o senhor tá atrasado, né? Cheguei, né? Vamos lá. Vamos lá. Respira, vai. Respira e solta. Isso. Aí. Agora, fica agora, ó. Deu um passo pra trás. Vamos colocar o chico o pezinho aqui. Vamos colocar o chico aqui? Vai, chique. Mexique mesmo. Mexique. Vai. Ponta do pé pra cima. Aí. Postura. Postura. A outra aqui. Bota as duas mãos. Tem que encostar mais? Tem. Pode tudo vai pra cima. Pode tudo vai pra cima. E relaxa a cabeça, ó. Não tem que relaxar aqui, ó. Isso. Mas já tem mais de hora que Zé foi pra fisioterapia. Até agora não voltou. Zé tá me enrolando de novo. Mas quando ele chegar ele me paga hoje. Passa e para. Solta o ar com a nariz. Ó. Puxa o ar. Puxa e solta pela boca. Relaxa. Vai. Solta a perna. Solta. Não tem a postura aí. Relaxa. Vamos lá. Já tem mais de duas horas que Zé foi pra essa fisioterapia. E não voltou ainda Mas ele hoje me paga Ele hoje vai me pagar Aí, de novo, bora Puxa o ar, a minha cabeça Joga o ombro aqui Contrai, contrai Contrai, joga E aperta Aí, até aqui, tá bom Isso Três horas quiser sair dizendo que ia pra fisioterapia E não chegou ali Ele tá me enganando Ele não foi pra fisioterapia nenhuma Mas ele vai me parar quando chegar Vai ver Chegou, quebrado você vai ficar agora Você vai arrumar aquela cozinha toda E pular nas coisas Passe pra cozinha Põe não Você não põe meu cumbete Pra mim, contou que era mentira Você vai ficar quebrado agora